Meninas, a graça e a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Gente, literalmente, a gente tem aquela sensação assim de gente, já deu, Deus já falou tudo, bradou na terra, né? Foi tão bom, tem sido tão bom e Deus tá falando, mas enfim, o Senhor separou esse dia pra trabalhar conosco em várias áreas da nossa vida e pra abordar diferentes aspectos, diferentes assuntos, porque nós mulheres somos tão únicas, mas ao mesmo tempo somos tão plurais, né? Cada um tem uma realidade, cada uma vive, apesar da gente ter muita similaridade, a gente também tem os nossos desafios tão particulares, né? E Deus quer nos chamar pra acerto, pra confronto e Ele tem falado durante todo o dia de hoje, graças a Deus porque você se dispôs a estar aqui pra passar esse dia na presença de Deus. Você não veio aqui pra assistir nenhuma de nós, porque todas nós que subimos aqui nessa plataforma somos meros instrumentos, nós somos vasos de barro, mulheres imperfeitas e que também lutam com as dificuldades como vocês. Nós estamos todo mundo no mesmo patamar, tá bom? Mas Deus quer trabalhar conosco e Ele usa pessoas, né? Como Ele usa você no seu trabalho, na sua casa, por onde você anda. Deus não usa pessoas só com o microfone na mão, Deus não usa pessoas só cantando no louvor, né? Deus usa as pessoas no dia a dia, na vida prática e Ele conta com cada uma de nós como seu corpo pra nós sermos suas mãos, seus pés, seu coração nesse mundo tão necessitado da presença de Deus. A parte que me coube nesse latifúndio aqui é falar com você sobre legado. Legado, o que é legado? Será que a gente entende bem essa palavra? O que nós recebemos de Deus através de outras pessoas? Você pode lembrar aí rapidamente de alguém que passou pela sua vida, alguém mais velho que você, alguém de uma outra geração, sua mãe, seus avós, um pastor, alguém que te pastoreou na adolescência. Você pode lembrar de alguém que às vezes nem está vivo mais, alguém mais velho que você, mas que deixou uma marca, que deixou algo precioso pra você, talvez uma mãe intercessora, durante os dias que você andou rebelde, alguém que orou por você, alguém que te ensinou, alguém que te instruiu, alguém que foi instrumento de Deus pra te curar. Será que você pode lembrar de alguém aí rapidamente? Traz a sua memória que te dá esperança. Segundo dicionário, legado, aquilo que se deixa por disposição testamentária a quem não é herdeiro legítimo. Olha que interessante isso. Sucessão a título particular. Aquilo que as gerações passadas transmitem às atuais. dádiva. Olha isso, dádiva, um presente. E eu, eu não sei vocês, mas eu tenho uma coleção de pessoas que deixaram um legado na minha vida. Eu me lembro do meu professor de, eu lembro do nome da minha professora de escola dominical. quando eu entrei na igreja aos 11 anos de idade, aos 11 anos de idade, meus pais se converteram a Cristo e eu fui pra igreja com os meus pais e eu me lembro da primeira classe de juniores da igreja Peniel lá em Belo Horizonte e a minha professora era a tia Letícia e ela ensinava as histórias da Bíblia com flanelógrafo. Eu não sou velha, eu sou vintage. Velha é o diabo que tá aí na terra dando problema pra gente há muitos séculos e séculos. Eu sou vintage, né? Então, tia Letícia dava a aula de flanelógrafo. Quem aqui sabe o que é flanelógrafo, gente? Denunciaram suas idades. Pra você que não sabe, o flanelógrafo é um quadro coberto de flanela e tinha o velcro, não era velcro, às vezes cortava o bombril que pregava bem, dependendo da comunidade que você estava, mais carente, pregava o bombril, colava o bombril nas figuras bíblicas. Ela comprava as revistas de ilustrações bíblicas, recortava e ela ia contando as histórias. Então, eu lembro que eu amava a história de Esther, porque aí tinha coroa, tinha joias, tinha as roupas da Esther e ela ia colando e contando a história. Nunca mais eu esqueci da tia Letícia. Depois veio a tia Valéria. A tia Valéria me ensinou a amar as pessoas. A tia Valéria tinha um cuidado com aqueles juniores. Eu aprendi a fazer visita com a tia Valéria. Teve um dia que eu fui para a casa da tia Valéria, eu tive que ter os meus 12 anos, para 13, a tia Valéria, Heleninha, vamos fazer umas visitas. Tem gente que precisa ser visitado, que vive muito carente, precisa de uma companhia e nós fomos visitar um menino da nossa classe de juniores, que morava perto da casa da tia Valéria, o Jorge. Ele era negro e por causa disso ele sofria as discriminações que a sua cor impunha. E, gente, é detestável quando isso acontece dentro da igreja. é inominável. E o Jorge sofria e ela falou, vamos lá visitar o Jorge. Gente, vocês precisam ver, eu nunca mais vou esquecer a cara do Jorge quando chegou a tia Valéria e eu a tirar cola da tia Valéria para visitar, levamos uns biscoitos, atravessamos a sala com os parentes do Jorge, homens embriagados, com uma atmosfera bem pesada, mas ele ficou tão feliz, o rosto do Jorge se iluminou de alegria. O que uma visita pode fazer? A Isa contou aqui do bolo. O que é um bolo? Uma visita com um bolo. Deus tem os seus propósitos, é lindo demais. Depois veio o Nélio, meu professor de adolescente, ele lançou, passe cinco minutos com Jesus por dia. Cinco minutos com Jesus. Você tem que passar cinco minutos com Jesus. Aí começa com cinco minutos e nunca mais a gente quer deixar de passar um dia com Jesus. e eu lembro assim, às vezes a gente estava brincando na ruxa, Leninha, cinco minutos com Jesus e a gente saía correndo, Alexandre, o irmão acima de mim e a gente ia passar. E aí eu posso me lembrar aqui, gente, da primeira professora de escola dominical que me deu um microfone e falou assim, Leninha, você vai dar a conclusão do estudo de hoje no acampamento. Eu? É, Leninha, você vai. aí eu dei a conclusão do estudo com o microfone na mão e aí o pastor quando pegou de novo nasce uma missionária porque não tinha pastora, né, naquela época não falava pastora. Ele falou, nasce uma missionária. E eu posso, eu tenho uma lista enorme. Deve Tyros, Ezenete Rodrigues, mulheres que me confrontaram, que me aconselharam, que me abraçaram, me acolheram, foram instrumentos de cura na minha vida. Puxa vida. Missionária de May Williams que é uma mulher que até hoje me inspira, me ensina. Legado é isso, gente. Legado não é o que você deixa para as pessoas. Legado é o que você deixa nas pessoas. E que legado nós como mulheres de Deus estamos deixando para a próxima geração. Uma vez que nós recebemos um legado, uma vez que Deus nos alcançou através de outras pessoas e muitas dessas pessoas, se você for trazer a sua memória, a maioria delas são mulheres. Na minha história tem homens maravilhosos, mas a maioria das mulheres que pararam para me acolher, para me corrigir, para me ouvir, para me entender ou simplesmente para me abraçar foram mulheres. A maioria delas. A mulher, ela tem um poder curativo na sua essência. Por isso que Deus quando olha para o homem ele fala hum, não vai prestar ficar sozinho, não vai dar certo. Não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer o quê? o socorro para ele. Porque é isso que significa uma auxiliadora. Socorro. A mesma palavra no original define a mulher em Gênesis e define o próprio Deus no Salmo 46. Socorro bem presente na hora da angústia. Então, Deus cria a mulher para ela ser solução. Gente, mas se a mulher não for parte da solução, ela vai ser parte do problema. Porque não tem em cima do muro, não, gente. Entendeu? Jesus deixou isso muito claro. Quem com a gente não ajunta espalha. Então, não tem meio do muro, entendeu? Você pensa que você está no muro, não, você não está no muro. O muro já é território do maligno. Entendeu? Quem fica ali, hum, não sei, não sei. As coisas de Deus é sim, sim. Não, não. O que diz passar vem do maligno. Então, o Senhor nos convoca para nós assumirmos essa capacitação que Ele nos deu com a própria palavra criadora sobre nós. eu lhe farei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Eu vou fazer uma mulher que vai ser formada para ser solução de problemas. E você pode ver onde tem um B.O., onde tem um vucu-vucu nas igrejas, tem uma mulher envolvida. Pode estar sendo encabeçada por homens, mas tem uma, nem que seja uma mulher que levou conversa para lá e para cá. Não, porque o pastor falou isso assim, com o líder de louvor isso assim, você vai ver a irmã propagadora das trevas está lá no meio. Então, gente, nós temos que nos ocupar de sermos servas do Senhor, filhas do Senhor, envolvidas totalmente no projeto de Deus para a nossa vida. Não fica assim, só flertando com o projeto de Deus, abraça o projeto de Deus para a sua vida, porque senão Satanás abraça o Senhor. O diabo está com, sabe, ele não desperdiça mão de obra, mão de obra ele não desperdiça nunca. Você não está com Deus, está sobrando aí, ele dá um serviço em você e você nem percebe que ele está te usando. Isso é que é duro, você nem percebe. Você abre a boca na sua irritação, na sua ira e pronto, já deu lugar para ele. A gente não precisa fazer esforço nenhum, não, é só a gente largar, tira o pé do freio e seja você mesma, entendeu? Solte toda a sua natureza, né, e o que o Senhor nos convida, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, vem cá, anda junto comigo, cola comigo, que eu vou transformar a sua natureza em algo lindo, aquilo que eu sonhei para você ser. Você vai florescer e você vai frutificar e pessoas vão comer e vão beber através da sua vida, da minha presença em você. É isso que Deus tem para nós. Então, quando a gente vê, fala sobre legado e a gente entende isso, a gente entende que isso é importante para Deus. É importante. O salmista, ele fala assim no salmo 145, salmo 145, de 4 a 7, ele diz assim, uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos, eles anunciarão os teus atos poderosos, proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade e meditarei nas maravilhas que fazes, anunciarão o poder dos teus feitos temíveis e eu falarei das tuas grandes obras, comemorarão a tua imensa bondade e celebrarão a tua justiça. O que é interessante é que uma geração contará a outra. O salmista está dizendo isso tem que acontecer. Quando Jesus, na grande comissão, lá em Mateus 29, 19 e 20, ele diz, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, o próprio Jesus, quando ele está acendendo ao céu, ele diz, olha, eu tenho um serviço para vocês fazerem, sabe o que é? Façam discípulos. É um legado, é algo para ser transferido de geração para geração. Não é entregar folheto, é fazer discípulos. Às vezes a gente fala, eu participei do evangelismo. aí a gente se acha toda limpinha, melhor do que a outra. Ela não faz evangelismo, fica em casa no domingo, eu falo de Jesus para todo mundo, mais do que falar de Jesus, seja uma imitadora de Cristo, a ponto de as pessoas quererem Jesus por olhar para a sua vida. Isso é fazer discípulos, é se assentar com as pessoas, é conversar com elas, é olhar nos olhos delas, é entender as necessidades delas. Gente, a gente está vivendo num tempo de tanto egoísmo, nós somos autocentradas, ou na nossa dor, ou na nossa altivez. Ou se encontra uma mulher, ó a vida, ó o céu, minha vida é muito difícil, eu luto demais. Ai, só Deus sabe o tanto que eu sofro. Aquela pessoa que não quer ajuda, não quer se curar, todo mundo se junta para ajudar essa mulher, mas ela não quer se ajudar. ela sempre está reclamando da mesma perepa. Jesus já disponibilizou a cura, Jesus já falou, vem para mim, se achega a mim, vem se encontrar comigo todo dia, na viração do dia, vamos conversar, vem cá que eu quero colocar a mão em você, vem cá, quanto mais você olhar para mim, mais parecida comigo você vai ficar, mas ela não quer. Ela não quer esse negócio de devocionar, esse negócio de ler a Bíblia, não, eu quero comer pela boca do outro, mastiga aí a comida e deita aqui na minha boca. É literalmente isso que está acontecendo. Ou então, você vê uma mulher, eu não sou como esses, né, eu sou tão curada, tão maravilhosa, tão divina, tão perfeita, não preciso de ninguém, eu sou autossuficiente, eu me basto, eu me resolvo, olha como é que eu sou bonita, eu vou lá me consertar, vou esticar, vou soprar, vou fazer, vou lamber, vou produzir, né, ou ela é centrada nela mesma, ou ela é focada na dor dela, nem um nem outro, gente, Deus quer curar a nossa autoestima, Deus quer que a gente fique de bem com a gente mesmo, né, Deus não quer que você olhe para o espelho e fale, mó creia, não, quer que você olhe para o espelho e você fique feliz, que bom, que bom que sou eu, esses dias eu estou enfrentando, eu estou na menopausa, gente, Jesus ajuda o João, Jesus ajuda o João, que é luta, ele fala assim que, ele fez a graduação na TPM, agora ele está fazendo a pós-graduação na menopausa, mestrado e doutorado, porque tem dia que eu não me aguento, dá vontade de eu me ausentar de mim, entendeu, meu Deus, segue em frente, Helena, vai se curar dessa menopausa, porque tem dia que eu fico tão irada, gente, com nada, eu fico irada com o vento, fico irada com a água, meu Deus, hum, aí, eu falei, oh, vem cá, nesses dias eu oro, Jesus, põe as duas mãos em mim para eu não escapar, põe as duas, me segura, enfim, e o senhor toma dos meus hormônios, dá hora para esses hormônios agora, enfim, é uma fase complicada, e aí nessa fase, a gente tem umas taras por doce, aí a gente quer enfiar a cara no doce, aí as roupas não servem mais, aí você vai ganhando peso, aí você quer perder o peso, antes você fazia um jejum de 21 dias, você ficava com filé, agora não, você pode fazer um jejum de 40, só no pão, que nada muda, e aí essas coisas vão deixando a gente de mal com a gente, esse é o propósito que o diabo tem, de distorcer a sua imagem, e aí eu tenho pensado muito, essa casca não sou eu, é o templo onde habita Deus, esse corpo, porque eu estou nessa vida ainda, mas isso aqui é transitório, eu vou cuidar da melhor maneira, mas eu vou me pegar só o suficiente, porque vai chegar um momento que esse corpo vai sucumbir, até o momento dele ser ressuscitado, e ele vai acabar, ele vai ser destruído, até Deus soprar novamente, vida sobre o pó, e me dar o meu corpo glorificado, mas até lá, graças a Deus, porque minhas pernas me levam onde eu preciso ir, graças a Deus, eu tenho dois braços, graças a Deus, eu tenho uma voz que eu possa continuar proclamando o evangelho de Jesus Cristo, e às vezes nós mulheres, deixa eu abrir um parênteses, nós mulheres somos muito, muito cruéis umas com as outras, você perde peso, ninguém fala nada, você ganha uns 5 quilos, todo mundo assim, tá fofinho, hein? Eu tava lá com a Lívia, lá em Portugal, postamos uma foto junto, Helena, eu quero te dar uma bichectomia de presente, a gente chama, bichectomia, não lembro, é? Tira as bochechas, não, por que você tem que incomodar com minhas bochechas? Deixa elas aqui, deixa elas aqui, aí você vai ver, quem fez um comentário desse? Mulher, mulher que detona a outra na internet, e essa barriguinha, e esse não sei o que, toma conta da sua vida, mas enfim, gente, isso tudo, aí a gente entende essa nossa feminilidade, essa nossa maneira de ser, nós somos assim, e nós precisamos de ter a nossa feminilidade convertida ao Senhor, e voltarmos ao plano original, e o plano original é nos levantar como mulheres que deixam um legado, um legado de amor, de santidade, para a próxima geração, o que que nós estamos deixando para as nossas filhas, para os nossos filhos, para os sobrinhos, para as sobrinhas, para as meninas mais jovens, lá em título, as mais velhas, ensinem as mais jovens, a amarem seus maridos, a serem boas donas de casa, coisa triste, é quando você vê uma mulher, já idosa, falando para a moça mais jovem, assim, não dá confiança para homem, não, entendeu, elas começam a dar maus conselhos, ao invés dela falar, olha, amo seu marido, cuida da sua casa, você pode ter uma carreira, não tem problema nenhum, você tem uma carreira, mas organiza as suas prioridades, você é mãe, tem filhos para cuidar, tem filhos que dependem de você, não, às vezes ao invés de uma mulher mais velha, estar aconselhando as mais jovens, porque estão atravessando aquele turbilhão, eu me lembro quando os meus filhos eram pequenos, eu tenho quatro, eu fiquei pensando, meu Deus, eu tenho que cantar, sobreviver, porque gente, tem hora que o pessoal fala assim, as minhas amigas hoje, que são jovens, e estão tendo filhos agora, elas falam comigo assim, como é que vocês deram conta? Jesus sustentou a gente, mas é porque tem muita pressão, em cima da nova geração, ela tem que ser uma excelente profissional, ela tem que ser linda, magra, loura, alta, ela tem que ser boa para o marido dela, ela tem que ser boa de cama, ela tem que ter uma performance maravilhosa, ela tem que ser uma boa cozinheira, boa dona de casa, boa profissional, boa mãe, boa, boa profissional, isso não existe, isso não existe, isso não é real, a gente vai se equilibrando, uma capacidade que a mulher tem, é o equilíbrio, a gente vai caçando um malabarismo, a gente vai, peraí, deixou, esse prato aqui, você lembra dos pratos, aquela dança dos pratos no circo, um tanto de varas, com os pratos em cima, dançando, o cara ia colocando os pratos, e fincando os, quando o prato começava a bambiar, que ia cair, ele corria lá e dava uma agitada no prato, de novo, o prato voltava, ele ia se equilibrando, assim é mulher, aquilo ali é a mulher, a gente vai equilibrando os pratos, não é? Mas Deus não quer que a gente apenas equilibre os pratos, ele quer que a gente viva com propósito, que a gente seja mais intencional, naquilo que a gente está vivendo, no momento que a gente está vivendo, então, umas coisas simples que Deus está me ensinando na minha maturidade, às vezes a gente está tão agitada, que a gente vai atropelando todo mundo, e as coisas que plantam memórias na vida da outra, que é um exemplo, que é um legado na vida da outra, são as coisas mais simples, é um dia que você leva o bolo, é o dia que você, lembra da fulana? Eu lembrei dela, não lembrei dela à toa, eu tenho o Espírito Santo, então eu vou lá, eu vou usar a tecnologia a favor do reino, eu vou lá no WhatsApp, ao invés de espalhar uma notícia, e mandar meme do que está acontecendo na política, eu vou lá no WhatsApp e falo assim, fulana, é Helena aqui, estou com você na cabeça hoje, eu sei que isso não é à toa, então deixa eu orar para você, e aí você deixa o Espírito Santo falar na sua boca, porque ele sabe o que ela está precisando, e você, tudo que tiver na cabeça, vai orando, ora pela família, ora pelos filhos, ora pela vida dela, ora, ora, até o Espírito Santo falar, já deu, manda uma música, manda entregar um buquê de flores, num dia, que não tem uma data especial, eu lembro que uma amiga minha, ela teve câncer, e ela estava no dia mais difícil da vida dela, do tratamento, quase jogando a toalha, e ela falou assim, Deus, o Senhor está aí, o Senhor está aí, Deus, me dá um sinal, de que o Senhor pelo menos está aí, me olhando, me vendo, vendo a minha aflição, de tão desanimada que ela estava, e aí chegou um buquê enorme de flores, não tinha bilhete, e ela teve certeza, Deus me mandou flores, gente, ele pode ter mandado flores do céu para ela, mas, eu penso que ele levantou alguém, e falou, você vai mandar flores, e não é, vai para o bilhete, porque não são suas, são minhas, ele quer nos usar como entregadoras, do reino, entendeu? A gente tem que entregar marmita, a gente tem que entregar flores, fazer bolos, sermos as entregadoras do rei, no seu reino, a gente fala, muita gente, a gente entra a boca para falar, sou serva do Senhor, mas a gente quer servir a Deus, do jeito que a gente quer, e a gente tem que estar mais atenta, para servir a Deus, do jeito que ele quer ser servido, e Deus, gente, ele quer o serviço na simplicidade, às vezes a gente almeja coisas tão grandiosas, mas na verdade, elas não são sobre o reino, não são sobre Deus, elas são coisas grandiosas, para você depois cantar, tem sabor de mel para sua amiga, entendeu? Quem me vira passar na prova, não me ajudou, vai ver, o que Deus vai fazer comigo, entendeu? Não gente, não é isso, quando é para a glória de Deus, muita gente não vai nem ficar sabendo, para a glória de Deus, as coisas ficam, sabe? Como as pedras preciosas, escondidas, as pedras preciosas ficam escondidas, o que chama muito a atenção, brilha até diante dos olhos, são as bijuterias, as joias são usadas em ocasiões especiais, e ficam em cofres, ou debaixo da terra, ninguém vê, mas a gente gosta muito de ostentar, e pensa que está fazendo a obra de Deus, é só bijuteria, brilha, 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 mas tem valor nenhum, tudo vagabundo, então Deus quer forjar através de nós joias, que são feitas nesse legado, na simplicidade, é tão interessante que, é tão importante para Deus, como eu disse aqui, que em Deuteronômio, no capítulo 6, Deus tinha acabado de dar a lei para o povo, está aí os 10 mandamentos, no capítulo 5, ele está de Deuteronômio, ele dá a lei para Moisés, e tudo, os 10 mandamentos, e aí no capítulo 6, de 5 a 7, diz, ame o Senhor o seu Deus, de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todas as suas forças, que todas essas palavras, que hoje lhe ordeno, estejam em seu coração, ensine-as, com persistência, a seus filhos, converse sobre elas, quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, e quando se levantar, olha como é que Deus está interessado, naquilo que vai ser transmitido, nós não estamos no mundo a passeio, nós estamos aqui, para plantar uma semente de vida, na vida do outro, gente, enquanto a gente está fazendo isso, a gente vai sendo alimentado, enquanto a gente está cumprindo o nosso propósito, nós vamos sendo curadas, quantas vezes eu subi no púlpito, falando assim, Deus, que condição que eu tenho, eu não tenho condição nenhuma, de pregar hoje, Senhor, meu coração está dilacerado, Senhor, a minha casa está ferida, Senhor, que autoridade que eu tenho, Senhor, e o Senhor responde, a autoridade que eu te dou, não é sobre você, e nunca foi, é sobre quem eu sou, é tudo sobre Ele, é sobre Ele, agora eu quero continuar, em todo o tempo, com persistência, aos seus filhos, converse sobre elas, quando estiver sentado em casa, seja crente em casa, tenha um legado, para você deixar, para os seus filhos, do que que os seus filhos, vão se lembrar, quando você partir, se a vida te arrebatar, qual é a memória, que vai ficar, a minha mãe, eu lembro de eu acordar, e eu vi ela orando, de madrugada, pelo meu irmão, que estava desviado, e eu vivi a alegria, de ter o meu irmão de volta, ele ficou uns dois anos, fora da presença do Senhor, e um dia, ela estava orando, e ela foi orar, e ela não conseguia parar de orar, eu já estava casada, meu irmão adulto, e ela não conseguia parar de orar, e ela continuou orando, 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 orando e tal, e aí ela falou assim, engraçado, a minha oração se estendeu mais tempo, e ela foi para a cama, acabou de orar, voltou para a cama, quando ela voltou para a cama, ela conta que ela escutou meu irmão, entrando na garagem, já era madrugada, ela, ai que bom, o Alexandre chegou em casa, que bom, e aí ela dormiu, no outro dia, quando ela acordou, o carro do meu irmão, no lugar do motorista, pensa que aqui está o parabrisa, tem aquele canto aqui, entre o parabrisa e a porta, ele estava aqui, meu irmão tinha atropelado um cavalo, um cavalo passou, na frente do carro dele, era madrugada, ele já estava vindo para casa, a cabeça do cavalo, entrou aqui na quina, o cavalo morreu na hora, só que ao invés, uma coisa totalmente contra a gravidade, era para o corpo do cavalo, ter vindo no tórax do meu irmão, com o peso, a velocidade, era esmagamento do tórax dele, imediatamente, só que de um jeito sobrenatural, a cabeça do cavalo entrou aqui, mas o corpo dele foi para o outro lado, e minha mãe orando em casa, aí a minha mãe falou, Alexandre, eu estava orando, e eu vi que a minha oração se estendeu, e eu orei muito, Deus colocou um peso de oração por mim, não demorou muito, meu irmão, voltou para os caminhos do Senhor, eu tenho certeza, que enquanto o Alexandre, de vez em quando a gente se reúne em família, e a gente se lembra desse episódio, às vezes o que você faz, parece que você não está vendo o efeito na hora, parece que você não está vendo o efeito, quantas vezes eu já ouvi da boca da Clara, e recentemente eu ouvi da boca dela, eu falei, mãe, eu te admiro muito, você é muito boa naquilo que você faz, você é muito leal, àquilo que você acredita, às vezes a gente pensa, eles não estão prestando atenção, eles não estão nem aí, eles não estão vendo, não interessa, continue plantando, continue semeando, continue chorando em cima da semente, eu aprendi com Edméia e Willis, tudo que a gente chora em cima, brota, então cuidado com o que você fala, enquanto você está chorando, se você começa a murmurar, enquanto você está chorando, vai nascer coisa ruim, então ela me ensinou isso, olha, aqueles que caminham chorando, como é que é o Salmo? Com lágrimas semeiam, vão caminhando e chorando, virão com alegria, e trazendo seus feixes, ela fala, você está andando e está chorando, então presta atenção na semente, que você está plantando, então começa, muda a sua oração, às vezes você fica lá, ô Deus, não aguento mais, esse filho, que desgosto, e vai chorando em cima, não, ô Deus, eu sei que o Senhor, vai ressuscitar, eu sei que o Senhor, vai restaurar, eu sei em quem, eu tenho crido, chora em cima, que vai nascer, abra sua Bíblia comigo em João 13, legado, está aqui, um exemplo de legado, quando a gente sabe que vai morrer, a gente quer enfatizar, o que é mais importante para a gente, vocês concordam? Se eu soubesse que eu ia morrer, um diagnóstico de, a Deve Tyrus, há pouco tempo agora, ela, no Natal, ela se despediu da família, ela sabia que o câncer, ia levá-la embora, câncer não, câncer foi só pretexto, pai ia levá-la de volta para casa, e na sua última, reunião de família, ela foi deixando ali, instruções, que mulher intencional, que intencionalidade, na forma dela viver, eu me lembro que há 10 anos atrás, a Deve falou, eu tenho que planejar os meus próximos 10 anos, porque eu não tenho muito tempo de vida, ela falou, eu não tenho muito tempo, eu já vivi mais da metade da minha vida, então, eu não posso perder tempo, com coisas pequenas, eu tenho que produzir material, que possa ser reproduzido, para a próxima geração, a próxima geração, vai poder ensinar, aquilo que eu vou deixar escrito, olha a intencionalidade dela, a cabeça de reino dela, e eu falei assim, que é isso Deve, dá até um trem ruim, e você falou, não, está tudo bem, eu vou voltar para casa, mas eu tenho que deixar algo pronto, algo estabelecido, para a próxima geração, continuar o que eu comecei, e é o que a Trina, filha dela, está fazendo, uma coisa mais linda, se a gente sabe, ela reuniu a família no Natal, e ela começou a falar ali, dar instruções, abençoá-los, eu falei assim, meu Deus, que coisa impressionante, Jesus está nesse mesmo momento, aqui no capítulo 13 de João, ele está na sua última refeição, com seus discípulos, ele está no último jantar, ele sabia, que depois disso, ele seria crucificado, e que aquele momento, de estar sempre juntos, partilhando refeições, vivendo milagres, junto com as multidões, aquilo ia mudar, então ele está ali, deixando as suas últimas instruções, para os seus discípulos, a partir do verso 1º, o texto, eu estou usando a linguagem NVI, diz assim, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus, que havia chegado o tempo, em que deixaria este mundo, e iria para o Pai, tendo amado os seus, que estavam no mundo, amou-os até o fim, estava sendo servido o jantar, e o diabo, já havia induzido, Judas Iscariotes, os filhos de Simão, a trair Jesus, Jesus sabia, que o Pai, havia colocado, todas as coisas, debaixo do seu poder, e que viera de Deus, e que estava voltando, para Deus, assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa, e colocou uma toalha, em volta da cintura, depois disso, derramou água, numa bacia, e começou a lavar os pés, dos seus discípulos, enxugando-os, com a toalha, que estava em sua cintura, chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus, você não compreende agora, o que estou fazendo a você, mais tarde, porém, entenderá, disse Pedro, não, nunca, nunca lavarás os meus pés, Jesus respondeu, se eu não lavar, você não terá parte comigo, respondeu Simão Pedro, então Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos, a minha cabeça, aí a gente vê claro, como Pedro queria, de toda forma, agradar Jesus, né, respondeu Jesus, quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo, vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia, quem iria traí-lo, e por isso disse, que nem todos estavam limpos, quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa, e voltou ao seu lugar, então lhes perguntou, vocês entendem, o que eu fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou, pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também, devem lavar os pés, uns dos outros, eu dei o exemplo, para que vocês, façam como lhes fiz, vamos até aí, é tão interessante isso, porque a gente já viu na igreja, tantas manifestações de lava-pés, às vezes as pessoas fazem, o ritual do lava-pés, uma coisa que não faz o menor sentido, na nossa cultura, o lava-pés era instituído, ali, como uma maneira, do dono da casa, recepcionar os seus convidados, e trazer refrigérios sobre eles, eles andavam muitas distâncias a pé, o terreno é pedregoso, lá em Israel até hoje, você vê que é pedregoso, mas hoje tem asfalto, tem paralelepípedo, naquela época não tinha, então as estradas pavimentadas pelo Império Romano, eram só as estradas principais, a maioria do lugar que eles caminhavam, era um lugar pedregoso, então os pés ficavam muito machucados, muito empoeirados, sujos, e as mesas eram baixas, então normalmente eles se assentavam perto dos pés, e era um ato de generosidade, de gentileza e de refrigério, lavar os pés aos convidados, era boas-vindas, vocês lembram que Jesus estava na casa de Simão, o fariseu, e entra a mulher e lava os pés de Jesus com as lágrimas, enxuga com os cabelos, Jesus fala com Simão assim, eu entrei na sua casa, e você não me deu água para lavar os pés, eu entrei e você não me saudou com o beijo, ela estava lavando os meus pés com as lágrimas dela, enxugando com os cabelos, então, quer dizer, naquela recepção, Jesus fez uma crítica a Simão, o fariseu, porque ele não estava sendo bem recebido, porque um bom anfitrião providenciava águas para lavar os pés dos convidados, e quem lavava os pés dos convidados, era o menor na hierarquia dos servos, então era o serviço mais humilhante, talvez o que corresponderia para a gente hoje, talvez lavar o banheiro, depois de uma conferência, entendeu? Era um serviço árduo, era um serviço indigno, vamos dizer assim, e o menor na hierarquia dos servos dentro de uma casa, era que era conferido a ele lavar os pés aos visitantes, imagina, providenciar água, tirar as sandálias dos pés, lavar os pés imundos, hoje quando a gente vê a cerimônia de lavar pés como algo simbólico, que não é conectado com a nossa cintura, com a nossa cultura, mas a gente tem um entendimento de que isso é feito como um ato simbólico, ok? Não estou demonizando aqui lavar pé em igreja não, está bom, gente? Mas, vem em um ambiente como esse, por exemplo, carpete, água vem na bacia, o pé já está dentro de uma meia, de um sapato, aí tira a meia e o sapato para lavar o pé, o pé já está limpinho, mas não era o contexto ali, Jesus estava lavando os pés imundos, os animais defecavam nas ruas, né? Então, o pé daqueles moços não estava assim, num bom estado, né? E Jesus enxugava com a própria toalha de que tinha se cingido, ou seja, é como se estivesse enxugando com a própria roupa dele, por isso que foi tão absurdo para Pedro, o senhor vai me lavar o pé? De jeito nenhum! Como assim? O senhor vai me lavar o pé? O senhor não é o menor na hierarquia de escravos aqui? O senhor não é um empregado qualquer? O senhor é mestre, e senhor? De jeito nenhum que o senhor vai me lavar o pé? O senhor não está entendendo, o senhor não está entendendo agora, mas se você vai entender mais tarde, o que Jesus está deixando como legado? Se vocês não estiverem dispostos a servir, vocês não são dignos de pregar o evangelho, se vocês não estiverem dispostos a assumir o lugar do menor, para trazer alívio para a vida de alguém, você não é digno, se eu sou mestre, senhor, sim, eu sou, e vocês dizem bem, eu sou, se eu sou mestre, senhor, e lavei o pé, façam vocês os mesmos, façam vocês o mesmo, e aqui, continuando o texto, se você olhar aí, no verso 16, eu digo verdadeiramente, que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou, agora que vocês sabem, essas coisas felizes serão, se as praticarem, ele está falando, se eu sou mestre, senhor, fiz isso, vocês têm que fazer a mesma coisa, vocês não são melhores do que eu, se eu lavei o pé, você acha que você não pode lavar o pé? Você acha que por ser meu servo, você tem que exigir alguma coisa? Você acha que por me servir, você precisa de privilégios, para me servir? não, eu só vou sair da minha casa, se tiver passagem de avião, o dia que a gente viveu, isso acabou, você já não é digno de pregar o Rogério, eu ando de avião, o avião hoje é mais rápido, apesar de eu não gostar de voar, o avião hoje é mais rápido, é um transporte mais rápido, muitas pessoas, mas de vez em quando, você diz, escuta, não dá para trazer você de avião, então vão de carro, uma vez a gente foi de ônibus, vão de ônibus, uma vez não, algumas vezes, nós fomos de ônibus, aqui nós não temos condição, então vamos, vamos com o que tem, vamos de jegue, vamos de canoa, vamos de qualquer coisa, a hora que a gente se sentir grandinho demais, importante demais, que não pode entrar em uma canoa, no lombo de um burro, ou de qualquer outro lugar, nós não somos dignos nem de desatar as sandálias do Senhor, esse é o legado que ele deixou, e ele falou, claramente, lá em Mateus ele diz, vocês estão cansados, sobrecarregados, porque vocês estão totalmente, sobrecarregados, o que que nos sobrecarrega gente? As coisas desse mundo, as exigências desse tempo, você tem que ir, você tem que ir, você tem que ir, você tem que ir, vinde a mim, que todos vós que está descansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, troca o seu fardo, me dá o seu fardo, sabe, essas preocupações do mundo, a opinião que você entra a seu respeito, o que que o, o site gospel está falando a seu respeito, me dá isso aqui, me dá esses fardos que são pesados demais para você, isso não é para você carregar não, me dá, me dá, agora toma o meu fardo, que ele é leve, qual que é o meu fardo? Vem cá, aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração, e você vai achar descanso, sabe por que a gente não tem descanso? Porque a gente não abraçou o legado que Jesus deixou, a gente ainda é muito atribulado, com as coisas dessa vida, muito afligido, pelas expectativas dos outros a nosso respeito, nós somos muito pressionados, eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que, vou contar para vocês uma coisa, a foto me adoece, detesto tirar foto, por quê? Começou com poucas pessoas, começou com uma, com duas, com três, depois virou trezentas, mil, e mulher gente, vocês são mulher, vocês entendem, vocês não fazem assim, vamos tirar uma foto Helena, vamos, aí tira a foto, vai uma selfie, ah não ficou boa não, eu fico de olho fechado, tira outra, ai não, não, não dá bom selfie, fulana vem cá, toma essa câmera, tira aqui, tira a câmera, afasta um pouquinho, pega de cima para me emagrecer, isso, e eu aqui, esperando, eu aqui, só uma, tá, só uma Helena, tá bom irmã, tá bom, aí só, bom, é isso, me emagrece hein, se eu te mato, aí beleza, aí saia a foto, ela vem e pega a foto, ah, é, eu falei assim, irmã, já deu, já foram três, tá bom, olha a fila, aí nisso formou a fila, e aí eu comecei a falar com o pessoal, gente, não quer tirar foto não, gente, eu não vou tirar foto, vem me dar um abraço, vamos ter comunhão, a foto sabota comunhão, vamos ter, eu tenho, quando vem com a foto, eu fico com vontade de sair correndo, vão sentar, vão conversar, me conta um pouco da sua vida, vamos, sabe, vamos, deixa leve, deixa leve, a foto vai, por exemplo, quando eu viagem com as mulheres, lá na caravana de Israel, a Naima, que é a dona da coisa, ela fala assim, não tira foto com a Helena, que absurdo, não vão ficar 12 dias com ela, não vou tirar foto, a foto vai acontecer naturalmente, ela vai pedir para tirar foto, vão tirar foto, porque rola, naturalmente, não é uma imposição, não é uma obrigação, entendeu, aí beleza, aí eu comecei a falar, explicar, gente, olha, vem para me abraçar, eu não quero tirar foto, tá bom, tá bom, gente, olha, você não tem que rever, por que dar foto? Não, porque eu te amo, Helena, não é uma nada, se amanhã eu cair no pecado escandaloso, vocês vão tudo tirar a minha foto do Facebook, todo mundo, nossa, vocês vão cortar a minha foto, tira a Helena, a leprosa dessa foto, a pecadora, isso não é amor não, amor, assuma as suas amizades, mesmo quando as pendengas acontecem, na vida de qualquer ser humano, que pode acontecer, né, aí beleza, aí comecei a falar, 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 aí beleza, aí o pessoal começou a diminuir na foto, aí vinha para me dar uma, Helena, eu só quero um abraço, que bom, vamos abraçar, abraçava, compartilhava, dava testemunho, obêncio, edificado, beleza, aí outras começaram, Helena, eu sei que você não gosta, mas tira uma foto comigo, só uma fotinha, só uma, aí eu comecei a tirar foto, e comecei a morrer, aí o João um dia estava chorando, eu falei assim, vou ter que ministrar? Vou, não queria ir, não queria viajar, não queria ficar em casa, o João, o que que é isso, Helena, você sempre gostou de ministrar, o que que está acontecendo? Eu falei assim, eu vou ter que tirar foto, aí o João falou assim, é só não tirar, eu falei, não, mas eu tenho que tirar, eu tenho que tirar, eu tenho que tirar por quê? Porque, meu chamado é para servir, eu preciso servir, Jesus não falou para servir as pessoas? Eu tenho que servir, João? Não, Helena, você está equivocada, servir, não é dar o que as pessoas querem, servir é dar o que as pessoas precisam, aí aquilo me libertou, é mesmo, isso mesmo, aí o irmão tira a foto, não, te amo, te amo, mas não vou tirar não, aí as meninas começaram a ficar triste comigo, aí eu comecei a ficar angustiada, pronto, as meninas estão ficando triste comigo, elas não estão me entendendo, elas não estão me acolhendo, aí fui para a minha terapeuta, aí fui chorar as pitãs com a minha terapeuta, falou assim, eu não, como é que você faz, quando tem uma, eu sou uma pastora, Deus me chamou para encorajar mulheres, consolar mulheres, despertar mulheres, inspirar mulheres, e eu não quero ver as mulheres, o que que a gente faz, você não quer, você não quer ver, não quero ver, eu não quero ver ninguém, eu quero ficar na minha casa, sozinha, não quero ver ninguém, quero viver minha família, só cuidar da minha família, não quero ver ninguém, aí a terapeuta virou para mim e falou assim, gente, graças a Deus pelas terapeutas, ela virou para mim e falou assim, Helena, Helena, você lembra, você lembra de alguma coisa na sua vida, quando você era mais jovem, que você não queria ver pessoas, imediatamente, ela acessou uma memória da minha infância, se lembra, eu me lembro, deu a sentada, deu a deitada debaixo de uma cama, e a minha mãe falando, Leninha, sai daí Leninha, vem cumprimentar a visita, bicho do mato, e eu falei, não, não quero, e eu chorando, não quero mãe, não quero, não quero ir, e eu não queria sair debaixo da cama, para cumprimentar a visita, e a minha terapeuta perguntou, você lembra por que, não, eu só queria, eu só sabia que eu não queria ver a pessoa, ela falou assim, quantos anos você tinha, eu tinha três, três anos de idade, três é alguma coisa, quase quatro, talvez, aí ela que já conhece a minha história, já me acompanha há um tempo, falou, foi na mesma época, que você começou a sofrer os abusos? Foi, foi na mesma casa, onde você começou a sofrer os abusos? Foi, ela falou, Helena, você está reeditando o abuso sexual, cada vez que uma pessoa, chega para você e fala, eu sei que você não gosta, mas tira uma foto comigo, no seu emocional, essa frase, suscita, o que o seu abusador fez com você, ele não se interessava como você se sentia, ele queria tirar, te tocar, de uma forma que era desconfortável, que você não queria, mas eu sei que você não gosta, mas eu quero, na mesma hora, eu irrompi um choro, ela foi no cerne da questão, e Deus me deu a clareza, o problema não eram as mulheres, o problema não era só a foto, o problema é que, atrás dessa frase, eu sei que você não gosta, você está dizendo, eu não me importo como você se sente, eu quero a foto, como o meu abusador dizia, eu não me importo como você se sente, eu quero prazer, eu quero me satisfazer, ela falou assim, você já foi curada do abuso, mas você está reeditando a sua dor, por isso que você não quer ver pessoas, que você não quer ser abusada, olha que sério gente, e por que isso é importante, porque aí eu comecei a elaborar, então hoje quando a pessoa chega perto de mim, vamos tirar uma foto Helena, eu vou tirar a foto, porque eu quero, eu não estou sendo abusada, e eu fico fazendo esse exercício mental, eu não estou sendo abusada, Jesus deu a vida porque ele quis dar, eu estou dando a foto porque eu quero dar, ninguém está me tirando, eu estou voluntariamente negando a mim mesmo, entregando aquilo que a pessoa necessita nesse momento, que é essa foto, então eu quero abrir esse parêntese aqui para te dizer, sempre que uma pessoa te disser não, respeita o não dela, não julga o não dela, cada um de nós tem uma estrutura, uma capacidade, sabe, respeita o não da pessoa, ela está sendo honesta, ela está dizendo não, ela não está fingindo, o senhor detesta a hipocrisia, ele detesta a hipocrisia, entendeu, você pode ser intencionalmente gentil, mas você não pode ser hipócrita, no dia que eu não estiver sentindo bem, dizer, ô minha linda, eu não quero tirar fotos de não, me respeitem, me entendam, me acolham, é uma fragilidade minha, é uma coisa que eu não sou perfeita, você tem as suas fragilidades, eu tenho as minhas fragilidades, a gente pode se ajudar como mulher, amém? Mas o que Jesus está dizendo aqui, então ele está lavando os pés dos seus discípulos, numa posição totalmente absurda, absurda, o mestre, o dono de toda a humanidade, está de joelhos, prostrado diante de doze, é isso que eu falei, doze, a Bíblia não fala que ele não lavou o pé de Judas, não, ele lavou o pé dos doze, ele lavou o pé daquele que iria traí-lo, e ele falou, que ele sendo mestre e senhor fez isso, faz você, e faça o mesmo, aí você pode pensar, não, isso é um absurdo, isso é um absurdo, ele vai me trair pai, foi o que eu falei para o senhor, eu não vou perdoar o meu abusador, ele me abusou pai, e o senhor falou, não é sua escolha, isso é uma ordenança, mas eu quero te garantir uma coisa, tudo que Deus manda a gente fazer, é para o nosso bem, Deus nunca nos abusa, tudo que ele faz, tudo que ele ensina, tudo que ele instrui, tudo que ele ordena, é para a nossa liberdade, foi para a liberdade, que Cristo nos libertou, que o apóstolo Paulo fala, permanecei, pois firmes, e não vos submeteis novamente, a julgo de servidão, o apóstolo Paulo, nesse momento, ele está falando, exclusivamente, especificamente, sobre a circuncisão, que muitos convertidos, estavam querendo, continuar circuncidando, ou seja, trazendo as coisas do judaísmo, para o cristianismo, e ele falou assim, não, o senhor já libertou vocês, das ordenanças da lei, não se coloquem de novo, debaixo de julgo de servidão, mas gente, essa palavra, ela é bem aplicada, em qualquer momento da nossa vida, foi para a liberdade, que Cristo nos libertou, permanecei, pois firmes, e não vos submeteis novamente, a julgo de servidão, porque a gente pode se submeter novamente, a julgo de servidão, a gente pode ir lá atrás, buscar um saco de lixo, emocionais, e ficar abraçado com eles de novo, a gente pode voltar, para o lugar, onde você vai permitir, Satanás, reeditar suas dores, não, eu não permito Satanás, que você reedite, as minhas dores, o que Jesus curou, você não vai trazer de volta, em nome de Jesus, a gente tem que se posicionar, e esse posicionamento, gente, é um posicionamento de serviço, na hora que eu falei, não, eu não preciso de dar foto, para as pessoas que querem tirar, não, mas eu voluntariamente, vou negar a mim mesma, e eu vou dar a foto, como uma maneira de dizer para Satanás, você não me prende mais aqui não, estou gostando de tirar a foto? Não, mas a gente não faz o que gosta, na vida não gente, a gente não faz só o que gosta não, tem coisas que a gente faz, para humilhar Satanás, tem coisas que a gente faz, para a glória do Senhor, não é para o nosso conforto, é para a glória do Senhor, e quando ele se cinge de uma toalha, nos seus últimos momentos, ele está dizendo, eu estou deixando um legado para vocês, presta atenção no que eu estou afirmando, de toda a minha mensagem, a base, o alicerce, de tudo aquilo que eu ordenei vocês fazerem, é, saiam da posição de conforto, como eu saí da minha posição de conforto, não temos se auto se esvaziar, se se girar de uma toalha, e se colocar diante de outras pessoas, para oferecer refrigério para elas, para manifestar acolhimento, porque era isso que o Lava Pé significava, boa recepção, acolhimento, refrigério, higienização, porque o pé era limpo, e as pessoas sem preocupações, podiam se assentar sobre os próprios pés, para se assentarem a mesa, porque as mesas eram baixas, tantas coisas estavam contidas, num gesto tão simples, e Jesus toma o lugar do mais humilde, e lá em Filipenses diz, que foi por isso que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome, que é sobre todo nome, o legado que nós recebemos de Cristo, além da ordenança, de anunciarmos esse evangelho, a todas as pessoas que passarem pela nossa, vida, ao longo da nossa vida, foi um legado de mansidão, e de humildade, eu sei que as vezes a gente fica enfurecido, e eu tenho problema com ira, a gente fica enfurecido, mas Deus vive batendo a mesma tecla comigo, Sara, a sua ira não produz a minha justiça, Helena, a sua ira não produz a minha justiça, a ira do homem, não produz a justiça de Deus, então as vezes a gente vai falar as coisas com bastante ênfase, e todo mundo fala, nossa, mas eu pensei que você era muito brava, vem conversar comigo, você vai ver que é tudo fachado, eu sou muito brava, na hora que eu fico indignada, com o que o diabo está fazendo, com a criação de Deus, com o que o diabo está fazendo, o que a gente está permitindo, que Satanás faça, através do nosso caráter não tratado, das nossas dores não curadas, e eu fico brava com isso, e isso acaba vindo para a minha pregação, mas eu quero dizer para vocês, a cada dia eu tenho pedido, Senhor, aplaca a minha ira, porque a minha ira não produz a sua justiça, eu preciso do Senhor, eu sei que o Senhor me deu toda, toda essa carga, para eu falar com ênfase o seu evangelho, mas que dentro da minha casa, eu seja como um cordeirinho, como Jesus, cordeiro e leão, ele era manso e humilde de coração, mas na hora que ele precisou de pegar o chicote, desceu o chicote nos vendilões do templo, ele fez isso, eu falei, Senhor, eu quero ser assim, igualzinho o Senhor, só na hora que precisar, me dá o chicote, só na hora que precisar, na medida que precisar, e tira eu da frente, que não entre a minha vontade, a minha soberba, a minha arrogância na frente não, que seja o teu Espírito Santo dirigindo o chicote, na minha mão, porque aí vai produzir vida, vai produzir arrependimento, renascimento, que legado nós temos deixado, o que a sua família vai dizer de você, de que é que eles vão tecer saudade, o maior elogio para mim, foi o dia que o João chegou para mim e falou assim, você é uma benção, uau, esse é muito mais gostoso do que eu ouvir, do que você é gostosa, você é uma benção, você é uma mulher de Deus, você me edifica, você me inspira, você é um presente de Deus para mim, é esse elogio que eu quero ouvir do meu marido, você é uma benção, e não uma mulher richosa, uma traíra, uma goteira, uma mocréia, uma bruaca, sabe, porque tem marido que fala, ah, cascavel, a cobra, chama a mulher assim, como seus filhos te chamam, quando você vai, a gente vai terminar agora, abre aí em provérbios 31, esse padrão que não é impossível de ser vivido, porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, à medida que Jesus vai se alargando em nós, vai aparecendo em nós, vai sendo forjado em nós, é esse caráter da mulher de provérbios que vai sendo forjado em nós, né, e aí no finalzinho do capítulo 31, especificamente no verso 28, diz assim, seus filhos se levantam, e a elogiam, seu marido também, a elogia dizendo, muitas mulheres são exemplares, mas você, a todas, supera, isso é legado, é isso que você está deixando plantado dentro, da sua geração, da sua descendência, eles sabem o poder da intercessão, por sua causa, a Isa estava contando ali nos bastidores, do filho pedindo para ela orar, por ele, porque ele ia jogar um jogo de futebol, importante, que ele tinha se preparado, e falou, mãe, ora por mim, e ela falou assim, eu orei por ele, e que bom que foi, eu senti na vozinha dele, o alívio, ai mãe, obrigada, agora eu posso ir, que a senhora orou por mim, isso é legado, isso é legado, e interessa saber, Deus se interessa, por aquilo que nós estamos ensinando, para a próxima geração, nós estamos atordoadas como mães e assustadas, como mães e avós, com essa aberração que está acontecendo, acabou de sair uma portaria, no Brasil, tornando oficial a ideologia de gênero, ela vai poder ser difundida, pela Secretaria de Saúde, pelo SUS, ela vai ser ensinada, normatizada, a revelia, dos pais e educadores, que não concordam com isso, é uma notícia péssima? É, não é novidade, eu quero te dizer, fortaleça as suas bases em casa, discipule os seus filhos, ouça o que Deuteronômio, o Senhor falou, fale com eles, sentado em casa, andando pelo caminho, em todo momento, fale insistentemente, com os seus filhos, não basta trazer os seus filhos, na igreja, eu estou dizendo de carteirinha, não basta eles estudarem, na escola cristã, não basta o pai, levantar todos os dias, para orar e ler a Bíblia com eles, não basta, isso tudo é importante, isso pode cooperar, isso faz parte, mas os nossos filhos, precisam nascer de novo, só uma experiência com Jesus, vai livrar os nossos filhos, das mentiras, bem contadas deste século, então em nome de Jesus mulher, se posicione na sua casa, e deixe um legado, para a sua geração, deixe um legado, para a sua família, para os seus filhos, para os seus sobrinhos, para os seus vizinhos, para as suas amigas, mais jovens que vocês, para mães, que estão, vindo atrás de você, que a sua experiência, que a sua dor, deixe um legado, de reconstrução, de recomeço, de esperança, Deus não desperdiça nada, que você não deixe, a sua história desperdiçada, que o Senhor, use a sua vida, seja como for, para deixar um legado, de acolhimento, de amor, do Evangelho de Jesus Cristo, que é o que de fato, liberta o homem, da mentira, do engano, a gente pode ter, políticas públicas, favoráveis, isso facilita, o nosso trabalho, facilita, mas a nossa confiança, nunca esteve, no que pode fazer o homem, mas naquilo, que o Senhor pode fazer, feche os seus olhos, eu quero que honestamente, você pense sobre, que legado você está deixando, para a próxima geração, o que você tem passado, para as suas amigas, que são mais jovens, do que você, para as pessoas, que surgem no seu caminho, com os corações partidos, problemas, às vezes, tão graves, tão delicados, qual é a sua palavra, para essas pessoas? como você se comporta, diante da dor de alguém, diante da perda de alguém, o que você tem ensinado, para a sua descendência, seus filhos, seus sobrinhos, seus genros, suas noras, seus netos, que marca você tem deixado neles? será que nós somos intencionais, em construir memórias, intencionais, nos rituais domésticos, por a mesa, fazer questão, de comer, em pelo menos, uma refeição, em torno da mesa, olhar nos olhos, desligar o celular, seja intencional, você gosta muito, do Instagram, mas na hora, que estiver junto, com a família, desliga, desliga o celular, planeja umas férias, em família, nem que seja, por um sítio, no interior, aí do estado, um Airbnb, você aluga, e passa lá um tempo, com a família, num lugar diferente, não tem dinheiro não, põe a mesa, do lado de fora, de casa, e brinca com eles, hoje nós vamos comer fora, e faz uma mesa, bem bonita, na varanda do fundo de casa, ou debaixo de alguma árvore, crie memórias, nunca mais, eles vão esquecer, eles se esquecem, dos presentes caros, mas eles não se esquecem, de um momento como esse, seja intencional, preste atenção, na necessidade, dos seus filhos, as vezes você está pronta, a suprir a necessidade, de alguém de fora, enquanto tem alguém, perto de você, necessitado, passando a míngua, preste atenção, no que é importante, para os seus filhos, recentemente, eu li uma história linda, de um pai, depoimento de um pai, que não podia estar com o filho, porque ele trabalhava muito, para literalmente, sustentar a família, ele não estava conseguindo um trabalho, com menos horas, ele estava trabalhando exaustivamente, então quando ele saia, o filho já estava dormindo, e quando ele chegava, o filho já estava dormindo, então ele arrumou um código, ele combinou com o filho, todos os dias, antes de sair, e quando eu voltar, eu passo aqui no seu quarto, te dou um beijo, e oro por você, eu não vou te acordar, mas você vai saber, que eu estive aqui, quando eu deixar, um nó no seu lençol, então quando o filho acordava, e viu o nó no lençol, papai esteve aqui, e os professores, ficaram perplexos, quando descobriram, quando o pai contou isso, ele contou isso, em uma reunião de pais, e os professores, descobriram perplexos, que ele era o pai, do melhor aluno, eles precisam, se sentir amados, e as vezes, as circunstâncias, são difíceis, e a gente não consegue, estar perto, o tanto que a gente, queria estar, pessoalmente, mas de alguma forma, aquele pai, estava presente, ele se fez presente, nos nós, no lençol, e desfazia o nó, e todo dia, ele vinha, e fazia o nó, de novo, o nó só estava ali, porque ele tinha passado, por ali, as vezes, a gente dá desculpas, e fala assim, eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar, por causa da minha família, eu estou trabalhando, é por eles, as vezes, isso nem é verdade, as vezes, é verdade, sim, você precisa do seu dinheiro, só o dinheiro do seu marido, não dá conta do salário, não dá conta, de pagar aluguel, água, luz, o fundamental, o essencial, mas tem muita mulher, que está se matando de trabalhar, e está ausente de casa, e dos filhos, para ter uma roupa melhor, e a Bíblia fala claramente, não andeis ansiosos, pelo que é a vez de vestir, muitos males, que a gente colhe, é pelas nossas próprias escolhas, depois a gente culpa a Deus, Deus, mas, eu estava na sua casa, o senhor não cuidou, não transfira para Deus, o que é a sua responsabilidade, Jesus ressuscitou Lázaro, mas mandou alguém tirar a pedra, tem uma parte que cabe a você fazer, então use de estratégia, use de inteligência, e seja intencional, deixe uma marca, deixe um legado, deixe alguma coisa dentro, da sua descendência, alguma coisa dentro, dos seus amigos, vão deixar de ser tão superficial, e vão parar de pôr desculpa, ah, é muito corrido, é corrido coisa nenhuma, porque o que é importante para a gente, é a gente arruma tempo, a gente arruma, nem que seja de madrugada, a gente arruma tempo, você tem tempo para o Instagram, para o Facebook, tem uma coisa que o Instagram e o Facebook, vai servir na vida, é para mostrar, o tanto de tempo que a gente desperdiçou, e aí a gente fala, não tem tempo de ler a Bíblia, não, tempo tem, só não era a sua prioridade, e Jesus no final do capítulo 13, no final desse texto, que a gente acabou de ler, ele diz, bem-aventurados vocês são, felizes vocês são, se vocês praticarem essas coisas, não basta ouvir, tem que colocar em prática, você pode vir em quantos congressos você quiser vir, se você não colocar em prática, o que você está aprendendo, você é comparado ao homem tolo, que está construindo sobre a areia, no dia da tempestade, você não vai ficar de pé não, no dia da notícia ruim, você não vai ficar de pé, no dia que a pessoa que você mais ama te trair, você não vai ficar de pé, no dia que a dor chegar na sua casa, você não fica de pé, porque você construiu sua casa sobre a areia, você ouviu muita coisa, você sabe de tudo, de cora e salteado, mas não pôs nada em prática, e Jesus está falando aqui, é para praticar, vocês vão ser felizes, e bem-aventurados, se vocês praticarem, o que eu estou deixando, como legado para vocês, não temam servir, vocês são chamados para servir, oferecendo aos outros, o refrigério, o acolhimento, que eles precisam, Senhor nós te louvamos, nesse início de noite, nós agradecemos ao Senhor, pela tua vida, pela tua graça, pelo teu favor, te agradecemos, porque o Senhor nos cura, todos os dias, nós queremos estar, cada dia mais expostas, a sua luz, para que não haja treva, nenhuma em nós, nos cure Senhor, troca as nossas vestes, troca a nossa murmuração, por louvor Senhor, troca a nossa agitação, por mansidão Senhor, nos dá o seu fardo, o seu fardo é leve, nós queremos aprender, do Senhor, que é manso e humilde, nos ensina Jesus, a sermos mansos, e humildes de coração, que a nossa vida, deixe um perfume, de amor, de acolhimento, de refrigério, de santidade, onde a gente passar, em teu nome Jesus, nós oramos, amém, e amém, Deus abençoe vocês, 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 Deus abençoe vocês,